São mais de 250 mulheres reunidas aqui no Le Bifé a convite de Fernanda e Carmen Prats. É diferente, né, Fernanda, uma festa só pra mulher? Ah, eu acho. Eu acho que quando a festa é só pra mulher, fica muito mais descontraída, as mulheres ficam mais alegres, porque elas conversam mais, elas não têm que dar atenção aos maridos, namorados, então elas andam mais pela festa, circulam mais pela festa. E o que não falta aqui é mulher bonita, elegante, charmosa, guerreira e um bom exemplo de boa energia e vitalidade é a Carmen. Carmen é avó, mãe, esposa, companheira. Como dá conta de tanta função? Tudo que a gente faz com prazer, né, fica fácil de fazer. Os homens que me perdoem, mas o homem, ele faz uma coisa de cada vez. E nós não, nós não, a gente consegue, você vai fazendo do seu tempo, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, e no final você faz tudo muito bem e feliz da vida. Pra entender mais sobre as mulheres, a gente fez uma enquete com alguns homens pra saber o que eles mais têm de curiosidade sobre o universo feminino. E uma das coisas que eles perguntaram foi o que as mulheres tanto conversam dentro do banheiro. Me fala, Luana. Você me deixou numa saia justíssima, hein, Lu? Olha, dentro dos banheiros, se as portas falassem... Eles perguntaram, uma das coisas assim, que foi unânime, o que que sempre tem que ir no banheiro acompanhada? Porque a gente vai fofocar, né? Vamos falar bem a verdade. Ah, olha, a gente combina de ir no banheiro junto e normalmente eu falo alguma coisa que não dá pra falar na mesa, né? Algum assunto, assim, proibido, é por isso. Olha, eu vou dar só uma dica. A gente aproveita o minutinho do banheiro pra falar mal de vocês. E uma outra boa pergunta que eles fizeram foi... O que que uma mulher espera de um homem? Hum, bom, a mulher espera de um homem compreensão, que ele seja romântico, amigo, cavaleiro. Primeiro é o amor, né, o carinho com a gente e principalmente o respeito, né? Bom, acho que toda mulher gosta de muito carinho, atenção, dedicação, respeito principalmente. Eu acho que isso é a base de tudo. E um dos assuntos que não escapou foi a TPM. Márcia, quando a mulher tá com TPM, é melhor não contrariar? Olha, não é melhor nem contrariar e nem chegar muito perto, porque realmente a mulher fica fora do seu controle. Nesse momento é imprescindível a compreensão do parceiro. Nesses dias é melhor não chegar muito perto não, mas se for extremamente necessário, chega com um chocolate pra dar pra ela, que aí pronto. Outro questionamento dos homens foi sobre a forma das mulheres se apaixonarem. Eles acham que elas vivem apaixonadas e também se apaixonam rápido demais. Será? O pior é que é verdade, sim. A tendência pessoal, inclusive pelas minhas amigas também, pelo que eu já vi, as mulheres têm esse costume de acabar enxergando coisas onde não tem ou até maximizando um te quero muito bem, gosto de você e achando sempre que o homem vai querer casar e estar apaixonada por ela. Eu acho que elas não vivem apaixonadas. Algumas sim se apaixonam e se apegam mais rapidamente. Agora algumas não. Algumas esperam ver como vai evoluir o relacionamento. Agora, por exemplo, o homem quando se apaixona, se apega de vez e é uma loucura pra esquecer, não é? E com tantas mulheres reunidas nesse dia tão importante que é o Dia Internacional da Mulher, não podia faltar uma homenagem pra elas. E a missão ficou por conta de Lucas Isotão. Tem uma frase da Margaret Thatcher que fala o seguinte, se você quer que alguma coisa seja dito, peça um homem pra falar. Mas se você quer que alguma coisa seja feita, peça uma mulher pra fazer. Um presente que toda mulher gosta é joia. Se quiser agradar uma mulher é só dar uma joia. Com certeza. O estilo varia, mas joia é unanimidade. Então tem desde uma joia mais clássica, passando por uma joia um pouquinho mais jovem, até uma joia bastante... com design bem rock'n'roll. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas fica ligadinho aí porque ainda tem uma matéria sobre a nova timeline do Facebook e receitas deliciosas com sementes de chia. Já voltamos.